Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês a respeito da função débito do nosso querido roxinho Nubank. Afinal, como é que funciona essa questão da função débito? O que seria esse débito? Como você faz para conseguir se você passa por uma análise ou não? Eu vou explicar tudo isso para vocês nesse vídeo, tá bom pessoal? Então, desde 2018 o cartão de débito do Nubank está disponível para todos os clientes da sua conta digital, tá pessoal? Quero dizer que o Nubank surgiu lá em 2013, inclusive eu anotei aqui no meu roteiro, fazem 10 anos de Nubank, né? E eles decidiram lançar então a sua conta digital. Na verdade o Nubank começou oferecendo cartão de crédito e depois foi inserindo novos serviços como por exemplo a conta digital e o cartão de débito, tá? Hoje, segundo a própria empresa, é uma das maiores plataformas de serviços financeiros digitais do mundo, não somente do Brasil, tá? Servindo mais de 75 milhões de clientes no Brasil, México e Colômbia, tá pessoal? O cartão de débito do Nubank, ele está ligado à conta digital do Nubank. Então, como é que funciona esse cartão de débito? Você vai fazer uma compra, a vendedora, ela vai perguntar, ou o vendedor, né? Crédito ou débito? Se você escolher débito, esse valor vai ser descontado diretamente do que você tiver em conta, do saldo que você tem na sua conta. Por exemplo, ah, eu tenho 100 reais de saldo ali na conta do Nubank. Eu vou utilizar o cartão de débito e vou debitar 50 reais. Vão restar 50 reais na conta, entende? Então, é um valor que vai ser retirado instantaneamente ali da sua conta, tá pessoal? E pra você fazer a solicitação do cartão de débito, é bem prático. Você não passa por análise de crédito, tá pessoal? Você só precisa abrir a sua conta digital do Nubank. Então, você vai baixar o aplicativo ou acessar o site, vai preencher, fazer ali o seu cadastro, tá? Aí você vai receber ali a conta digital, tudo certinho, e você vai solicitar o seu cartão de débito. Jéssica, eu não consegui ser aprovada no crédito. Eu posso só solicitar o cartão de débito? Sim, você pode solicitar somente o cartão de débito. Se futuramente você for aprovado no cartão de crédito, inclusive esse cartão vira um cartão múltiplo, que é um cartão de débito e crédito em um único cartão. Facilitando então a gerenciar melhor as suas finanças, tá pessoal? Como qualquer cartão, ele pode ser usado em compras presenciais e online e em qualquer estabelecimento do Brasil, tá? Que aceite débito como forma de pagamento, tá? Então, como eu já expliquei pra vocês, pra fazer a solicitação é super rápido. Você faz ali pelo site ou pelo próprio aplicativo e daí você vai esperar o cartão chegar na sua casa. Quando o cartão chegar, você só precisa procurar a função débito ali no próprio aplicativo do banco, né? E ativar função débito e pronto. Que daí o cartão já vai estar habilitado para uso na função débito, tá? Pedir o cartão débito não gera custos adicionais, tá? É importante deixar isso claro. Porém, a única cobrança que existe nessa modalidade, né? No cartão ali do Nubank, é a função saque. Então, toda vez que você vai sacar algum dinheiro, né? Você vai arcar um custo de R$6,50 por operação. O Nubank fala que esse custo é pra realmente pagar ali o aluguel da máquina e todas essas questões. São custos ali de taxas que são cobradas do Nubank e eles repassam para os clientes. Então, toda vez por operação, tá? Não por... não é por valor, assim. Independente do valor, você vai pagar R$6,50. Você consegue sacar dinheiro na rede de banco 24 horas, TecBank, ou da rede Saque e Pague, tá? E é isso, pessoal. Não tem muito segredo, né? Com o tempo, conforme você vai utilizando a conta digital, o cartão de débito, pode ser que você consiga também o cartão de crédito. Então, é uma forma de você criar essa relação de confiança também com o próprio Nubank. E basicamente é isso. Eu espero de coração que eu tenha ajudado. Eu peço para que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, a sua opinião, o seu relato. Até para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssimo obrigada pela sua atenção. Um super beijo a todos. E até o próximo vídeo. Tchauzinho!